É, nós estamos desquindurados no meio do carro mesmo, vamos pegar o dovinho assim, peraí. Mano, quem diria que nós ia reunir esse tanto de carro, filho? Olha aí, galera, 16 Shocker. Essa aqui, nós estamos sendo rifada, tá bom, galera? Por apenas 50 reais. 50 reais não compra nenhum Twitter daqui. Olha aí, rapazes, olha quem que nós encontrou aqui. A braba que já tem vídeo aí no canal, trocou a rodeira. Olha aí, galera, 16 Shocker. Quem lembra da doida, tem vídeo aí no canal também. Fih, bora que bora, a gente vai parar dentro do poço e tamo juntão. Galera toda envolvida aí, mano. Cê tá doido, filho. Bora que bora, mano. Vamos ver o que a gente vai aprontar agora, aquele modelão. A gente já vai subir ali pro posto ali, tomar aquela coca. Ô, pode pegar uma carona com vocês? A carona da esquina, mas vai de pé ali, filho. Cê tá doido. Salve, rapazes, ela começando mais um videozão juntamente com vocês. E bom, mano, tô aqui pra trazer mais um vídeo pro canal. Estamos aqui no mesmo dia. Estamos em outra localização, igual falei pra vocês. Também aqui no posto, filho. Parada aqui daquele modelo. E, mano, hoje tem um conteúdo muito foda pra vocês. Graças a Deus, tem muita coisa rendendo. Só tô com 30% de bateria, mas vai dar certo, filho. Bom, Savinha G7 aí, Abel. Nem vocês sabem, gravei. Deixei no último vídeo aí pra vocês. Muita galera aí no posto, filho. Golzinho, muito carro montado lá de lá. Vou mostrar tudo pra vocês. Gustavo do Peugeot também, da Deboche, tá aí. E, mano, olha essa ideia que tá aí com nós hoje, filho. Vou gravar um vídeo melhor dela agora pra vocês. A gente vai pegar, descer todo mundo pro local de gravação. Que é lá aonde que a gente consegue ligar o som melhor, né? Pra mostrar tudo pra vocês sobre ela. Mas eu vou dar um 360 aqui e mostrar de longe. Olha aí, filho. Tanto que a bicha é doida, mano. Hoje o conteúdo tá rendendo, cara. Graças a Deus. Mas olha aí. Mar de zeta, filho. Mar de zeta. Esse grave aqui eu só vi uma vez tocando e era só um. Agora 16 eu nunca vi. Mostrar tudo pra vocês. Vou gravar ela tudo melhor hoje. Então fique até o final do vídeo. Que eu espero que você escuta, fechou? Tá o Lucas Vitório. Tá a galera toda aí, rapaz. Aí acompanhando nós. O Andrézão, né? De leite. Tem que aparecer em todos os vídeos. Mano, um salve pra Gal Leorinha. Salve, galera. Do final de São Raid. É isso aí. Ó, você é, velho. A figurinista que ela só fica aqui de fundo, entendeu? Ela fica aqui de fundo só assim, ó. É a figurinista, mano. Obrigado aqui. É uma postão. Postão foda com as minhas lacinhas. É a figurinista. Eu tô aqui gravando vídeo com vocês. Tá aí no fundo. Vai, 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 vai. Eu vou contratar vocês só pra fazer isso agora no meu vídeo. Pagando bem nós mais. Essa aqui gosta de me desmotivar, meu rapaz. Eu nunca vi um negócio desse. Ela nasceu pra desmotivar, entendeu? Eu paguei. Eu vou pagar você só pra você desmotivar. Tá bebendo, né? Tá bebendo já. Tá bebendo? Nada que uma coca, né? Pra chover, eu falo. Eu não gosto de coca. Você não põe a coca, não, filho? Panta, uva, mineiro, quase. Ó, eu não gosto de coca. A coca do Elite tava ali quem tomou resto. É verdade. Tinha dois ml lá, não. Mas tomou. Ó, verde é meu. Bate aí. É isso aí. É nóis, rapaz. Mas lógico que é, tá doido? Assim, render conteúdo, gravar e... É isso aí. Aí, a brava, rapaz. Mostrei no vídeo pra vocês passado. Então vai no vídeo passado, você que não conferiu. Claro, termina de assistir esse vídeo aqui, rapaz. Termina, mano. Fica até o final, que hoje o conteúdo tá bem pesado. Graças a Deus, muita coisa rolando aí. A gente só tem que agradecer, filho. Top pra caramba. Hoje o vídeozão é da S10. E vamos que vamos. Só bora, molecada. Vamos subir agora pra um lugar diferente agora pra gravar a S10 tocando. Vou mostrar todos os detalhes dela também pra vocês, fechou? Vamos que vamos só bora. Rapaz, estava a Bel na frente. Olha lá. Colozinho do André aí atrás. S10 rolando também, filho. Você tá doido. Gente, só as naveiras. Pega a cena, pega a cena. É nóis, tá desquindurado no meio do carro mesmo. Vamos pegar as dovinhas assim, não tô nem indo. Valeu aí, bebê. Eu vim ficar bastante, filha. Não grita, tá? Olha aí, rapaz. Só naveira top, viu, filho? Cê tá doido, mano. Mano, quem diria que nós ia reunir esse tanto de carro, filho? Foi do nada, mano. Essa merosa. Aí. Cê tá doido, mano. Olha isso, cara. Dá uma braba aí que nós tá gravando hoje, filho. Mano, arrastou a multidão, filho. Olha pra você ver o bagulho aí. Mano, topa caramba. Vou mostrar tudo aqui pra vocês. De ponta a ponta desse carro aqui, mano. Olha aí pra você ver a frentona, filho. Top demais. E lembrando, eu vou explicar melhor pra vocês a situação aqui do proceder, do procedimento. Mas eu vou filmar tudo aqui pra vocês. Rodeira 24, filho. Olha aí. Das S10 mesmo. Expensão tudo fixa. Preparada. Anda baixa, viu, filho? Olha aí pra você ver. Anda baixa com força. Já vou direto pro som, né? Que é uma coisa que vocês curtem muito. Que é um negócio assim aqui, velho. Delay. Vocês gostam. Olha aí, galera. 69, 96 Piner. 9,69 em cada porta. 9 parzinha aqui na frente. 4 Twitter, JBL Poly. É o kit perfeito. Piner e o Twitter JBL, né, filho? A voz perfeita. Acabamento aí dos meninos da deboche. Tudo feito lá na deboche. Aquilo dobrado em cima, aquilo dobrado na lateral. Uma geleinha em cima, tá vendo? Top demais. Mostrou o acabamento mais pra vocês, né? Olha a interna dela. Olha aí pra vocês verem o tanto que a bichinha é doida. Madeiramento também puxando pro azul bebê. Tudo madeiramento. Olha aí a pintura deles lá dentro. Top demais. A interna aqui tem dois jeans. Pinerzinhas. Aqui eu nunca vi esse modelo aqui. Mas aparentemente é bem top. Aqui ficou a moldurinha, rapaz. Aqui, ó. Dos videlé, de tudo que precisa, né? Da moldurinha. Rapaz, eu vou te falar um negócio. Coloca ela aqui pra tocar um pouco. O retrovisor, ele der pra você arrancar, moço. Oi, rapaz. Mostrar aqui pra vocês. Olha o porta-módulo desse trem, mano. Nunca tinha visto aqui de perto, né? Essa ideia desmontada e tal, pessoalmente. Ainda mais desmontada no deboche. Olha a altura pra vocês verem o que é. Aqui, na realidade, de dentro, pra vocês olharem pra trás, não dá pra ver quase nada, né? Porque todo adesivo de deboche. O tamanho do cupim aí. Aqui começo. Quatro meca capacitor. Aqueles bolinhas, né? Tudo plantadinho. Preto com adesivo do deboche, cara. Lindo demais. Aí, todo o porta-módulo com as lateralsinhas da cor do madeiramento. Aqui embaixo também, ali, pra vocês verem. O acabamento desse, pessoalmente, é diferente. Cara, quanto tempo que eu não filmo o carro do deboche. O último que eu filmei foi o Peugeotzinho do deboche. Estamos trazendo agora um S10, filho. É de outra cidade, tá, galera? Antes que me perguntem. Não foi eu que consegui arrastar, não. O Lucas conseguiu arrastar e nós veio filmar junto também, filho. Vou puxar o vídeo. Então, 12 mil aí pro grave, filho. Tá, Arampes. 12 mil cubéis. Na realidade, tô tocando aqui 16 Z de 800. Tem uma 2K5. Essa daqui é a Braba, Stetson. E uma 2K5 de cá. Provavelmente um é pra as portas, outra pra traseirinha. Ou metade, metade, não sei. Tem um R400 aqui, Iron Line. E outra também 400. Provavelmente é assim também. Passport e um pra traseirinha. Duas fontes de 200A usina da Braba. E basicamente é isso. O detalhezão ali no meio. Provavelmente acende no acrílico. Tá vendo? Cabinamento tudo blindado, tudo certinho. E ali na frente eu vou mostrar pra vocês também. Basicamente é isso aqui da parte traseira da doida. Tem quatro baterias de 180 aí, filho. Olha aí. A parte externa é a coisa mais linda do mundo isso aqui na rodagem, filho. Deve ser perfeito. Estamos aqui em outro local já. Igual vocês conhecem. Já gravei vídeo aqui também. Vou mostrar ali pra vocês o que ela tem no pezinho, mano. Então, Expert. Pra fazer toda a regulagem do som, cabelamento tudo blindadão. Daqui é Night, né? A galera costuma pôr bastante aí. Pra forrão de porta. E o que, filho? Aqui na parte traseira é o Mar de Grave, né? O famoso Mar de Grave. Nós olha assim, enfim, dá até gosto. Zeta de 800. Eu não tinha visto tocar pessoalmente. Vi tocar e pressão. Top demais, filho. Gravão. Olha aí. Duto de três polegadas. Tá vendo? Tudo no acrílico. Caixa na madeira. Lateral. Tudo feito no acrílico também. Três bordinhas. Com o LED passando aqui embaixo, cara. Olha aí pra vocês verem. Dutão. Tem até detalhe na caixa aqui, ó. No acrílico também. Reservando pra faltar, né? E olha o tamanho do cupim aqui da doida. Olha aí. Cupim de fora a fora, mano. A gente é massa demais a noite. Quando você liga os LEDs, fica o cupimzão ali de boa, filho. Na parte da traseirinha aqui. 146996 Piner. Acompanhando as portas, né? O conjunto, né, filho? Twitter, JBL. Seis tweetersão aí. Olha aí. Tudo na acrílica. Acompanhando a bordinha também. Do forro de porta. Aderramento tudo top. Dobrada. Tá vendo pra vocês verem? Todo detalhamento aí dos meninos lá do deboche. E a tampa, né, filho? A tampa não pode faltar. A tampa do tio Patinhas. Olha aí. A lateral também. Tudo feitinha. LED interno. E a bordinha aqui no nome da deboche, filho. Basicamente é isso aqui aí do carro. Não tem muito mais a explicar. Não tem muito mais o que falar. Questão de bateria, já falei pra vocês também. O carro é lindo, rapaz. Lindo mesmo. E lembrando, filho, já vou passar a dica aqui pra vocês, mano. Essa caminhonete tá sendo rifada, tá bom, galera? Por apenas 50 reais. Eu vou deixar o link aí na descrição pra vocês estarem comprando a rifa aí, filho. E, mano, quem não tem vontade de ganhar uma caminhonete dessa por apenas 50 reais. A rifa já lançou, sim. Já tem dia de sorteio ou nada? Já. Dia 30 de outubro. O sorteio tá marcado. 30 de outubro já tá marcado. Já esse mês aí. Rapaz do céu. Não deu nem tempo, então, velho. Deu nem tempo. Lançou, já vai marcar o sorteio já. Demora muito não. Então, galera, não demora não. Vou deixar o link aí pra fortalecer aí. E, galera, 50 reais, hein? Apenas... 50 reais, cara. 50 reais. 50 reais é um lanche hoje em dia, né? É o lanche dos balinhas. 50 reais não compra nem um Twitter, né? Ó, pra você ver, cara, oportunidade aí, rapaz. Então, corre quanto é tempo que eu vou deixar tudo aí na descrição pra vocês, fechou? Ó, você coloca o campainho pra tocar pra nós? Que nós tem que ver também a pancada do treino, né? Prontamos juntos, rapaziada. Prontamos juntos, rapaziada. Prontamos juntos, rapaziada. O que é isso? Eu tô na onda 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 O lugar fica de quatro G5 da Sofia Eu tô na onda 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 Pra vocês terem uma noção Tô soltando vídeo só agora E eu gravei semana passada Mano O sorteio já vai ser dia 30 agora Galera Da S10 Então mano Eu já vou comprar minha rifa Não vou mentir pra vocês Já vou comprar meu número Mano Vai que Vai que dá sorte né cara A gente nunca sabe de dia de manhã né Então Mano Esse foi o vídeozão Espero que vocês tenham gostado Você que chegou aqui até o final Mano Tamo juntão Se inscreve aí Se inscreve aí pra mais conteúdos Aí no canal Tem muito conteúdo top Pra vocês E comenta aí embaixo Quais vídeos que eu posso trazer aqui no canal As ideias de vocês Que fazem esse canal Demorou? Então É nóis É tos E falou galera Tchau Tchau Tchau